A pergunta feita no post é Se você pudesse fazer uma ligação pra você mesmo quando criança, o que você falaria? Mulheres e homens responderam Não fica sozinha com seu padrasto, se afasta o máximo que puder dele Ele vai fazer coisas feias com você Nunca vá brincar na casa do vizinho, nem todos que moram lá são do bem Você foi dormir na casa do seu avô, não durma na casa do vizinho dele Só porque você virou amigo dele e te chamou pra ver um filme Ele está vendo além disso Quando você ouvir a frase Você está tão mocinha Corre, só corre Estava aqui contando pra minha mãe o que aconteceu Sobre o post que a gente estava falando pra vocês Ela está passada Passava isso na cabeça de vocês quando a gente era pequeno, mãe? Não Nem passava na cabeça Vocês só iam pra casa de pessoas que a gente conhecia E que a gente confiava Parece que o mundo está ficando do avesso Não, mas aí é que está Essas mensagens foram de 20 anos atrás Nossa Então não é que o mundo agora está do avesso As pessoas estão falando sobre isso agora Entende? As pessoas estão colocando isso agora Isso sempre existiu Mas tem uma coisa chamada intuição de mãe Quando eu achava que não ia, não ia Ah, então acontecia Podia ajoelhar Pessoas que não batiam comigo, não ia Ponto Entendi Entendeu? Eu acho que você tem que ter muita crítica Não pode tudo Na vida Não é porque é muito amiguinho que pode dormir na casa e tudo mais Não é, você tem limites as coisas Você tem que ir peneirar Não é assim Opa, é meu amigo eu vou Mas tinha isso e tinham as conversas também, né? Muita conversa Como é que você e o papai decidiam como conversar e o que conversar e o que a gente já tinha maturidade para saber? Vocês começaram, começavam a dar sinais, tá? De um amigo que bebe mais, um amigo que se droga, um amigo que diz sexo, uma coisa de isso Ah, isso já é adolescente, né? Adolescente Não, mas tô falando mais... É, primeira infância Olha, Gabi, a gente sempre falou tudo tão aberto em casa que eu não sei Eu acho que é por isso que a gente vloga esses assuntos tabus assim Porque quanto mais naturalidade a gente fala mesmo, talvez fique mais fácil de quebrar o tabu, né? De de repente conseguir chegar nas pessoas sem esse peso da câmera parada Sem medo, sem tato, sem dedos A gente poder falar naturalmente sobre coisas que acontecem todos os dias na vida de todo mundo, né? Que faz parte da vida E que a gente sim tem que conversar, a gente tem sim que nos alertar Pra poder alertar nossas crianças, pra poder ensinar nossas crianças, né? O que é viável e o que não é viável Eles têm que confiar na gente pra falar também, se passarem por alguma situação Tem que confiar na gente e explicar o que estão passando Sem medo, né? Sem medo da crítica, sem medo da droga Quanto mais tabu a gente coloca nesse assunto, mais medo eles vão ter de chegar na gente, né? Estou aqui na loja de Anamelo, que aliás é maravilhosa A gente está me enlouquecendo com o sapato Se encontra o Flávia Que veio de Rio de Janeiro, não, de Vitória, né? De Vitória Ela mandou recadinho Marquei com ela aqui pra gente tomar um café, olha que delícia E vou conversar com ela sobre isso também É o seguinte, a gente está falando sobre deixar crianças em festas, assim Ou deixar dormir na casa dos amigos, tal O que vocês acham sobre isso? Quais foram as diferenças que vocês tiveram de festas de amigos ou de dormir em casas de amigos? Cara, era todo final de semana, não ia dormir na casa da outra, é verdade É, é verdade Elas são muito amigas, viu? De muitos, muitos anos 20 anos de amizade É, a gente dormia muito uma na casa da outra A gente ficava, tipo, até as 5, 6 horas da manhã convidada A gente virava a noite, falava a noite A gente tentava, né? É, tentava, mas a gente tem uma vez que a gente conseguiu muito Porque aí é que tá, a gente tem Eu também tenho memórias incríveis de dormir na casa dos amigos Mas tem gente que tem experiências muito, muito complexas, né? Como é que era com a mãe de vocês? Pra elas deixarem vocês dormirem na casa das amigas? Tinha amigas que deixavam? Tinha amigas que não deixavam? Como é que é? Com certeza Geralmente, como a gente era muito amiga Porque a gente dava na mesma escola, nossas mães eram amigas Então assim, quando eu queria dormir na casa dela Ela pedia pra minha mãe E quando ela queria dormir lá em casa Eu pedia pra mãe dela Mas tinham amigas que minha mãe não deixava dormir na casa dela Mais ou menos Que não conheciam muito bem os pais e tal É, não, é que é o tal feeling que a minha mãe tava falando agora também, né? A gente tem que saber também Vocês tinham conversas mais sexuais, assim, com seus pais? Tinha Seus pais falavam com vocês sobre isso? Eu sempre tive uma relação muito aberta com a minha mãe com isso Sim, sempre também Minha mãe sempre leu os livrinhos Sempre, né? Me educou bastante nesse sentido E qual a importância disso pra vocês hoje? Nossa, total Muito Total Muito O que eu conheço, assim É E eu acho que não pode ser um tabu também, né? Exato Porque quando é tabu, cara, aí acontece Falou a palavra certa Tabu Exatamente É Que é quando acontece, né? Exatamente Ok Tá vendo? Gente mais nova falando sobre isso, entendeu? Então a gente tá agora, ó Várias gerações discutindo esse assunto É isso que a gente tem que fazer É pra isso que serve a internet também Pra gente poder falar sobre isso abertamente Quem sabe pra onde a gente vai? Eu Pra onde? Casa da papaca Vocês vão fazer o que lá? Eu vou dormir O que, Nina? Pra casa da papaca Aê Eu dormi lá Uhul Mira O que aconteceu com a Nina? Machucou Como? Tava brincando com a Manu de uma forma muito agitada Ah Aí a vovó disse assim Meninas, parem de brincar assim Vocês vão acabar se machucando Ixi Né? Elas pararam? Não Não Né? É aquela história que eu tava falando na live A gente tava falando na live isso ontem Bom, mas elas já estão na escola e tá tudo bem É Ok Na live ontem deu mó bafo A galera Gente, por que? As pessoas, é engraçado, as pessoas não leem mais, cara É, elas não leem, elas não querem saber Elas vêm manchete Vêm manchete, é verdade É só manchete Aliás, parabéns A grande e massiva maioria das pessoas que entenderam Que a nossa publicação de vídeo Que já está meio estratosférica de visualizações No Instagram Ela é uma brincadeira Né? Que a gente inclusive na live começa fazendo essa brincadeira De briga de casal É, que o tema foi briga de casal Briga de casal E a gente começou simulando uma briga E a galera no Instagram achando que a gente tinha brigado mesmo É Eu achei muito doido E tá escrito, né? O Thiago me ajudou Por que que a gente ia publicar uma briga a nossa Gente, pois é Cadê a lógica? O que eu falei pro Thiago Eu falei Mas eu acho que a gente ia se colocar nesse lugar Se expor A disposição assim Ah, e falar em lógica Por que que a gente tá indo a pé? Vamos de carro É, vamos de carro Vamos de carro É, vamos de carro É isso E a gente pegou o carro pra ir aonde mesmo? A gente vai até o shopping Nossa, que frio, meu pai do céu Frio, meu pai Eu adorei Deixa eu ver esse sapato Gente, olha que lindo Eu tô, já usei É o terceiro que eu tô usando já Do que eu peguei lá na roda Gente, maravilhoso Lindo, não é, meu? Demais Também amei Esse é muito fofinho, não é? É muito fofo Demais, demais Demais Toda essa complexidade desse assunto Que a gente tá discutindo nesse vídeo de hoje Eu acho que veio do seguinte comentário Por exemplo, você confia no pai das crianças e mães das crianças Que tão lá, você entende? É meio complicado Como é que vocês fazem? Mas não é só isso Eu acho que a gente veio de uma geração Que não se falava sobre isso, né? É, sua mãe falando me assustou um pouco Esse tipo de coisa acontecia E você não sabia Porque era tabu Ninguém falava É, vou contar uma história de uma senhora que eu conheci Amiga E que me assustou muito Ela falou que Ela tinha dois tios dentistas Né? Ela é psicóloga E esses tios dela Eles eram dentistas, né? E aí os filhos ficavam 20 dias Pra serem cuidados dos dentes Só que eles eram abusados nesse período As tias dela foram abusadas A mãe dela foi abusada E mesmo assim levou os filhos É, eu sei que a gente tá num momento de discussões mais abertas e tudo mais Mas Mas é justamente por isso que a gente tem que ter discussões mais abertas Pra essas práticas pararem de acontecer Pra criança entender que isso é errado Que ela foi violentada E não ter medo de falar pros pais Porque ela sabe que ela é vítima nessa situação Entendeu? E não se sente culpada por isso Você entende? A gente tendo uma puta discussão complexa no meio do shopping Com um monte de gente passando Vamos sentar, vou tomar um café E eu vou contar uma história bem triste pra vocês Porque Eu tenho esse Aliás, eu e a Gabi Não sei se a Gabi vai querer abrir Mas assim A gente já foi abusado Os dois Eu demorei muito tempo pra entender que eu tinha sido abusado Até por questões machistas Um amigo meu, Samuel, um grande amigo Virou pra mim uma vez e falou assim Cara, você sacou que você já foi abusado? Porque eu contei pra ele Quando foi que aconteceu comigo E tal E aí Eu não tinha isso como um abuso Sabe? É porque não foi um homem Exato Foi uma mulher Exato Então você Na sociedade que a gente vive Vive É Tipo Entende-se que um menino de 8 ou 9 anos Que eu tinha 8 ou 9 anos Acho que uns 9 E a menina com 19 Era uma mulher formada É estranho, né? Porque tem tudo a ver com isso que a gente tava falando agora Porque assim, o abuso ele vem em formatos Que a gente nem se liga que é um abuso Porque a gente, por exemplo, no meu caso Aconteceu de ser assim Era o que era comum ser Tipo Nossa, ele é incrível Nossa, ele fez isso com 9 anos Sabe? Tipo Porque é um homem Mas Ele é pegador É Tipo isso Só que ninguém sabe as sequelas que isso me causou durante anos Para que eu voltasse a querer Ver outra mulher nua na minha frente Porque eu era uma criança Eu tinha 9 anos E ela cerca de 20 anos quase Então é muito complicado, né? E eu acho que a nossa Foi num ambiente de trabalho também Você trabalhava, né? O Thiago, ele apresentava um programa infantil Então ele convivia com muita gente mais velha também E a mãe dele protegia Ele tava muito, entende? Foi num vacilo assim, sabe? De, ah, vou deixar aqui Tá num ambiente controlado, né? Nessa Nesse pensamento de ambiente controlado também É O Bibi também, né, Bibi? É, não Mas o Bibi foi bem mais velha Mas o Bibi foi bem mais velha também Ah, eu já tinha 18, 19 anos O básico de... Da vida do ator Da vida do ator, é Que eu fazia um curso de cinema em televisão, né? O diretor era um diretor conhecido e tal Muito conceituado e tal Eu fui com muita indicação fazer esse curso Eu tava já há um ano fazendo esse curso Esse diretor, ele tava fazendo um longa-metragem E ele me convidou pra fazer a leitura da protagonista do longa-metragem Pra mim, que era recém-formada, imagina Eu já falei, nossa, daqui então eu vou pra Hollywood, né? Porque eu já acabei de me formar Vou protagonizar um filme E vou pra Hollywood, né? E aí eu fui fazer o teste E foi no escritório dele o teste e tal Tava lá, sozinha, ele e eu, né? Aí eu achei estranho porque não tinha câmera, né? Mas eu falei, ok, é só um teste Porque, né? Aí eu abri o texto Eu fui dar a primeira fala Aí ele começou a me beijar, assim E aí eu empurrei ele E eu literalmente levantei e saí correndo E ele falava assim Você só vai ser uma grande atriz Quando você... Perder esses pudores Esses pudores Ele ainda falou pudores De pequena burguesa, assim, sabe? E, nossa, eu saí tremendo, assim E eu acho que eu me boicotei profissionalmente Enquanto atriz, assim De não fazer televisão De não correr atrás tanto da fama, né? Porque eu tinha medo Que eu só ia encontrar esse tipo de diretor E esse tipo de gente no caminho, entendeu? Que era isso, que era diretor, né? Vou ler aqui pra vocês, tá? Na pele do G1 A maioria dos casos de violência sexual Contra crianças e adolescentes Ocorre em casa Notificações aumentaram 83% O que que isso significa? Que antigamente não existia? Existia Só que hoje As crianças e adolescentes Estão metendo mais a boca Por quê? Porque a gente tá falando mais sobre isso Porque tem aulas sobre gravitação sexual na escola Então eles entendem que tocar na faixa do corpo deles Não é permitido Então eles podem discutir isso com os pais Eles podem levar isso com os pais E aí As notificações acontecem As denúncias acontecem E aí a gente fica sabendo E os abusadores são devidamente punidos Só que Se uma criança não sabe Uma criança ou um adolescente Não sabe o que é um abuso sexual Ele nunca vai se manifestar Eu acho que foi o meu caso Estou falando isso Como pessoa que vivenciou isso Eu demorei quase 20 anos Para entender que eu tinha sido abusado sexualmente Você entende? E teria passado uma vida Se alguém não tivesse virado para mim E falado Cara Isso aconteceu com você Mas mesmo eu Numa idade mais velha mesmo Eu não me pronunciei Eu não falei Eu não denunciei Porque para mim aquilo Era o que era normal Exato E era o que era esperado Entendeu? Então Porque era normal Durante um tempo E era, né? E todos esses movimentos que você vê Hoje em dia Das atrizes em Hollywood Falando Dos caras que são abusivos E tal Gente, pode acreditar Nesse meio Rolou durante muitos anos Muito tempo E se a gente não fala Continua rolando Continua rolando Exatamente Enfim O que a gente quer saber Esse vídeo exatamente É o que vocês fazem Para Proteger os seus pequenos disso Vocês podem comentar Aqui embaixo Porque considerando Que a maioria das coisas Vem de casa Familiares Próximos Vizinhos E tudo mais Como é que a gente protege Porque nunca é aquela coisa Aquela pessoa obscura Maquiavélica Com cara de alguma coisa É sempre o gente fino É Sabe? É o gente boa Entendeu? É o diretor Que tem cara de bonitinho É a menina Que é a mais velha Pra caramba E fiz Sabe? Bonitinha também Com meiguice Você entende? É É sempre no carinho Não é na Na porrada Exato Exato Bom, enfim Vamos discutir isso aqui embaixo Eu quero muito ler Todos os comentários Não esquece de deixar Esse like maneiro Aí pra gente Não esquece de se inscrever Aqui no canal também Grande beijo pra todo mundo Tchau, tchau Tchau